Oi pessoal, o Walmart.com listou 10 funcionalidades do Android que você provavelmente não conhecia, até agora. Vamos lá? Quer que a bateria do seu smartphone dure mais? Um recurso bem legal é usar o economizador de bateria. Funciona assim, vai em configurações, bateria, economia de bateria. Ele reduz o desempenho, os limites de vibração do dispositivo, os serviços de localização e a maioria dos dados em segundo plano. E-mail, mensagens e outros aplicativos que dependem de sincronização não podem ser atualizados, a não ser que você os abra. O economizador de bateria é desligado automaticamente quando o dispositivo está sendo carregado. Agora que você já viu o quanto o Android pode facilitar o seu dia, vá lá no nosso site e descubra o smartphone que é a sua cara. E-mail, mensagens e outros aplicativos que dependem de sincronização não podem ser atualizados.